Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera e it's time! Why? Não! 28 de agosto só! Não! Ele vai fazer aliados! Ele vai... Não! Esse cara declarou guerra aqui, não sei porquê! Não, pera, não! Cara, pera A alça não se envolveu? Legal A alça não se envolveu aqui Comigo a alça se envolvia, né? Comigo a alça se envolve Beleza Tá de boa Vamos fingir Vamos fingir que tá tudo bem Declara aí Você, você e você Perfeito, ok Let's go Pronto, tá Navios, vem pra cá Cara, eu não tenho soldados suficientes ali Uau Deixa eu pedir Attach, 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 attach Rat, attach Siege, siege Aliás, supportive Supportive São cinco soldados aqui, isso já me ajuda Vem pra cá, let's go, galera Nápoles Tá Sendo Tem que ir lá Dar um jeito Nisso Vamos lá brigar com aqueles aviões Oh, fuck Ó Venha bloquear isso aqui, velho Ah, que é isso aqui? Dez de devoção Os burgueses vão ganhar dez de lealdade E o claro vai perder dez de lealdade Ou o contrário Ah, perder dez de devoção nesse momento me parece melhor Apesar de que não é assim maravilhoso Mas tá bom Perde aí Isso aqui tá ok Salvo engano Tem cinco Preciso de mais cinco regimentos aqui Eu posso tirar dois desses carinhas então Vamos desativar isso aqui Vocês viram pra cá Ok O que eu tô fazendo isso? Tô espalhando minha siege aqui, galera Tô espalhando Espalhando isso aqui pra gente não sofrer danos Muitos danos Agora até eu derrubar isso aqui vai demorar um pouquinho Esse cara tá fazendo exército enquanto isso O exército é melhor treinado do que o dele Eu espero Ah, great Bullion Mine Ok Ah, pera Já apareceu Ainda não, né? Ah, de fato ainda não Ok Hum Não me parece a melhor opção Adoraria ter um líder aqui De fazer suporte aqui E desativar esse Deixa esse cara ir também Tá, ele já travou a movimentação Então eu posso ir pra lá Eu chamei esse cara aqui justamente porque ele tem general Eu não tenho, tá, galera? Por isso que eu chamei esse cara Esse cara vai atacar em montanhas Com um monte de suporte chegando Ah, a vida tá dura aí, viu, Nápoles? Eu não cheguei em tempo de reinforcement Que não é maravilhoso Tá demorando um pouquinho Um soldado chegou Agora chegaram os meus E ele vai perder a batalhita Até que foi bem Até que foi bem Perdi 3k de soldados 3k em 600 Ele perdeu 3 em 300 Não foi 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 muito pau a pau Na real Foi bem pau a pau Não gosto Desse fato de ter sido pau a pau, não Aqui, meus queridos O que vocês estão fazendo? Tá zoando? É Novo cardeal pra milão Beleza O que que é isso? Cara What? Tem isso agora? Que da hora Curti Legal 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 A gente tem soldado suficiente Pra continuar Seja Mas Nem tanto Então você vem pra cá Por favor Deixo um solidente ali Pra gente parar de sofrer Os caras estão fazendo Reinforcement Talvez eu tenha que contratar Mercenários Aqui Vamos ver Por que contratar Mercenários? Porque eu não quero Torrar meu Menpower nessa guerra Tá Não quero torrar E do jeito que ela Tá se desenhando Aqui Provavelmente Teremos mais algumas Batalhas Tudo mais Oi e aí França Tudo bem? Ah Contra What? Castela Portugal Kildor E a porra toda Parece easy Cara Por que que eu escolho Mal Minhas relações Eu poderia Estar aliado Aqui com a Áustria Nesse momento Mas não O que o Aca faz? Escolhe a França Aparentemente Castela Não respondeu A essa guerra Não Castela desfez A aliança Não Não desfez Também Só não respondeu Vou esperar um mês Passar Vamos ver Não Castela Nem foi chamado Pra guerra Nem castela Nem Portugal Interessante Tá bom Entra aí Estou em outra guerrinha Contra a Inglaterra Ok Inglaterra É nóis Tá Nada contra Mas você atacou o cara errado Shift click aqui Salve senhor Lucas Tudo bem meu querido? Há muito tempo que eu não apareço É verdade meu querido Qual o objetivo da play? O objetivo da play É formar o Reino De Deus Tá Não é igreja universal É simplesmente Um reino de Deus mesmo Esse cara aqui tem Dois Sim Acho que me parece Bem De veras interessante Vou passar todos Esses caras pra cá Esse cara aqui E tal Vem pra cá Só pra gente garantir Oh pera aí Não What? Fica ali Tá zoando Obrigado Só pra gente garantir Um general aqui Tá galera Tô no limite aqui Três Dois Cinco Com cinco Dez Não Tá ótimo Tem dez soldados aqui Dez soldados é mais que o suficiente Pra ganhar essa sede aqui Eu espero Tá Tão fazendo favores com A França Sem fazer nada Mais ninguém entrou na guerra Que é um ótimo Forenze Firenze Tá vindo pra cima Poderia declarar guerra aqui? Poderia Provence não ajudaria Alcia também não Provence aparentemente Não tá fazendo Nada Como o esperado Provence tá na guerra Contra a Inglaterra Que interessante Mas Provence não vai conseguir Chegar aqui E ajudar Siena Isso não vai acontecer Eu poderia ter ajudado Siena? Poderia Poderia Siena Melhor dizendo Deixa eu começar A construir Spy Network Nesse cara também Isso aqui vai ser necessário Tá A gente tá fazendo Nesse cara aqui também Deixa eu só olhar uma coisa Agora não tem mais Meu carinha Deixa as coisas acontecerem Esse cara tem Doze regimentos aqui De alguma forma ainda Filho da mãe Você tá em montanha Obviamente Isso aqui tá caindo Que é bom Trent É um amiguinho De Veneza Ok Veneza tá conseguindo Amiguinhos Tá no nível dois Eu poderia fazer isso aqui? Poderia Poderia Vai valer a pena? Não Não vai Tem muita Garrison lá A gente tem pouco soldado Aqui fora Seria basicamente Suicidar pessoas Aqui então Não vale a pena Chief Consolidência Manpower Tá Não dos melhores Poderia tá melhor Perdi muito Manpower Esse cara vai me atacar De novo Não Ele resolveu Colocar soldados Boa Gostei Parece uma boa estratégia Tá Eu quero Que Urbino Segure Talvez Dá pra ver por aqui Não dá né Eu quero ver Quem tem o melhor Fort Defense Você parece Tem bom Fort Defense 10% E você? É Assim Nenhum dos dois Tem Fort Defense Então na verdade Tanto faz Eu colocar aqui Vai Perrugia Perrugia Segure aqui Por favor Esse cara Tá saindo Será que eu consigo Pegar ele? Não consigo Não consigo Aparentemente O cara correu Faz os três Caras de exército Se ele vem pra cá Vamos fazer Seis Em tudo Enquanto ele Tenta retomar Ali o que ele Tá tentando retomar Enquanto ele Tenta retomar Aquilo ali A gente pega O restinho A gente pega O restolho O famoso Restolho Nápoles Já tá querendo Se entregar Daqui a pouco Nápoles Pera aí A gente nem começou Capitânia Foi Deletado Vocês dois Por favor Venham pra cá Ok Você vem pra cá Você vem pra cá Você também sobe Garantir aquilo ali E aí guys Ok Consienza Terminou Eu tenho que chamar Um cara de volta Eu vou chamar Pode ser Esse cara Aqui Por enquanto Ok Como é que ficaria Nossa Você já tá de paz Meu querido Vamos dizer o seguinte Eu quero Não sei se seja Meu vassalo Me dê grana Ok A galera Não vai curtir A ideia Galera Aqui No geral Não curte Então o que eu tenho Que fazer Eu tenho que esperar Minha Spy Network Subir mais um pouquinho Talvez um prestígio Subir mais um pouquinho E essa aqui Vai ser uma subjugação Bem complicada De lidar Não Não vai ser o suficiente Nápoles Ok Vai me odiar Siena Vai morrer daqui a pouco A Veneza Vai continuar me odiando Não tem nada que eu posso fazer Ragusa Ragusa eu posso melhorar A relação com eles Então Vamos dar Improving relations Com Ragusa Ok Deixa eu chamar Você continua aqui Esse cara eu vou ter que chamar De volta Esse cara da França Também Infelizmente eu vou ter que chamar De volta Deixa eu olhar uma coisa Salvo engano Tinha um negócio Do Do De aggressive expansion Deveria ter utilizado Mas agora já foi Agora Já foi Espionage Insul Embargo Cruzada Cara Chamar cruzada Cara A gente deveria fazer uma cruzada Com os otomanos Nem estou zoando A gente realmente Deveria fazer isso Vamos lá Então Ragusa É um Vamos ver o outro Galera Ragusa É um Florence Florence Vai continuar nos odiando Não tem muito que eu posso fazer Então Whatever Genoa é outro Genoa E aí Genoa E o outro Salvo engano É Éperos E aí Éperos Aparentemente a gente está envolvido Em uma batalha ali Que eu nem tinha visto Acho que com um pouquinho Um barco meu aqui Mas tudo bem Batalha ganhou com sucesso Dá para Parar de formar Cardeais Por favor Esse cara aqui vai demorar um monte Então a gente pode esperar um pouquinho Até garantir que não vai ter coalizão Militar Opa E aí Provanche Minha amiga Provanche Minha amiga Siena não se entregou Provanche Venho E tomou conta Boa Vou declarar a guerra aqui Não Porque esses inúteis Pera Eu fiz Não fiz Fiz Eu fiz Realmente fiz Ah Pera Deixa eu colocar aqui como Sou um papa Que quer territórios Eu não quero dar álcea não Não quero deixar eles Loucões Ok Beleza Ok Ah Tá ótimo Só até aquele ali mesmo Tá ótimo Deixa isso aqui acontecer Esperar subir um pouquinho E assim que nós pudermos O que Glaterra vai perder dois Estabilidade Tá bom Terminou o evento lá Ah Cara Deveria conseguir ver o tratado de paz É meio insano Não conseguir ver o tratado de paz Como é que tá a guerra aqui Tá ok Tá ganha Easy Eu poderia vender essa província Pra França também Assim garante Minha amizade com a França Pra sempre Peguei status quo Ah meu querido Você vai ficar aí muito tempo Vai ficar aí um belo tempo Isso aqui ainda tem grana Aqui tem grana Aqui tem grana Também Vamos ativar isso aqui Vocês vão fazer o que vocês quiseram Aliás não Fica aqui mesmo Melhor Nápoles querendo se entregar Ok Ah Qual que tá mais próximo Dino Eu acho que tá mais próximo Bragusa talvez Chama esse cara de volta Acho que a gente já pode fazer esse tratado Certo Não Agora Mantua Ferrara E Bologna Uau Ragusa por muitos também Por algum motivo Não entendi Why Hum Vamos lá galera Éperos já tem 61 Então eu posso chamar de volta Vamos ver quem ainda tá Manto ainda tá Geno ainda tá Ferrara E Bologna Geno já tá em 50 Mantua Tá em 16 Ok Qual que era o próximo Cara O pior que controlar Nápoles vai ser tipo O inferno na vida Mas tudo bem A gente tenta A gente tenta Ah Vamos lá de novo galera Mantua Genoa Ferrara E Bologna Tá Então o próximo seria você Ferrara Pro relations Vamos deixar acima de 50 Perder 23 do caso Por que não Deixa eu inventar Não preciso clicar nele agora Como é que tá aqui Dando grana Ok O cara já tá em 7% Tá A gente precisa fazer a paz Não dá pra levar isso aqui Muito tempo Mas não Não caia Por favor 7% é sacanagem Não caiu Agora eu estou em guerra Contra essa voz Parece legal Ah Parece legítimo Ah Tá Tá E o único cara Te apoiando Não Milão também tá te apoiando Aragão Aragão Ah não Pelo amor de Deus Nem preciso me meter nisso aqui não Aragão é brother 91 Não fiz nada Eu quase cumpri minha missão Não fiz nada galera Vamos lá Deixa eu tirar Cara Cara Isso aqui vai dar ruim Genoa Me odeia agora Provavelmente ele vai entrar na colisão Não é tudo bem Ó Não é ruim Não é ruim Não é ruim Mantua Ferrada Genoa Bologna É Não mudou nada 36% Ok Tá Vamos lá Vamos pegar o risco Galera Vamos pegar o risco É um risco Essa batalha aqui é uma batalha boa Por enquanto Vamos subir Vamos continuar subindo a relação com esses caras Deixa eu chamar esse cara aqui de volta Ah Eu preciso Right Away Melhorar a relação com esses caras aqui Tipo Right away Ah Você Acabei capturando um navio ali Que não é uma ideia Ah O cara me odeia Uou Holy Molde Sem pontos diplomáticos Me parece uma boa ideia Ok Tá Eu realmente estou ferrado agora Esse cara vai ter que diminuir a quantidade de exército deles Ele não vai conseguir manter esse monte de exército Então Não preciso exatamente me preocupar por enquanto Ah Você virou O Coisa da Korea Eu tenho que gastar grana Pra ganhar influência papal É sério Hum Tá bom Ok Esse cara ele tem que deletar regimentos Então daqui a pouco Esse Liberty Desire monstruoso diminui também E Right away Nós vamos melhorar a relação com ele Tomara que ninguém comece a A ajudar esses caras Korea Controller Ok Pegou algum Golden Bull ali Que eu não vi o que era Absolutismo e Regimentary Will etc Tá bom Faz sentido Eu Oh God Não Ferrara Não Não Ferrara Não Ferrara Não Ferrara Não Ferrara Mal Aparentemente a gente tá Perdendo as guerras É que Aragão não fez nada ainda Ok Eu realmente preciso melhorar a relação com esses caras Tem um cara do Improvilations aqui Tem um ele é nível 2 e custa 4.2 do Katos Tá vamos pegar o cara do Diplomata Reputation Isso aqui já ajuda Isso aqui já ajuda inclusive diretamente com eles Ok Nápoles Você tá com muitos soldados Você não acha? Eu já tá com menos soldados Ah 131 Eu não posso fazer Royal Marriage Que me atrapalha bastante Essa guerra aqui não me parece uma boa ideia Ah Colisão Militar Dragusa entrou Ok É nóis Ragusa Ragusa Ok Realmente não tem muito o que fazer Ferrara eu acho que vai sair da guerra daqui a pouco Vou ficar tranquilo aqui Diminuir Essa coalizão de alguma forma E jogar um jogo bem sossegado Aqui entrou Bologna Ok Bologna Faz sinal amigão É nóis Boa noite amigos do chat Joaquim e Srimmonstros de Europa Universal Squad Tamo junto Rodrigo Seja bem vindo cara Ah Agora começou a ficar ruim Tipo bem ruim Tipo Muito ruim Incrivelmente ruim Preciso de aliados Ah Agora eu preciso de aliados Ah Vai dar ruim galera Aliança Aragão se aliaria a mim Tá bom Aragão É nóis Pera aí então Deixa eu chamar esse cara aqui de volta Aliás não Vai Vai você Chamar esse cara aqui Aliancinha com ele vai ser uma boa Vai ser necessário Ferrara Aliás Foi com Ferrara? Ah não foi com Mantua Mas Mantua não vai entrar Deixa eu colocar positivo aqui pelo menos Essas relações Tá Vou colocar ali pelo menos 10 positivo E daí eu já acho que ele não vai entrar Ah Isso aqui tá muito alto por enquanto Acho que já já dá uma acalmada também Tá galera Eu espero Ah Eu tenho espaço pra mais soldados? Na verdade tem Pra mais 3 soldados Siena também entrou na guerra Uau Olha o tamanho de Siena Na colisão Perdão Ah Um, dois, três Cadê? Ok Ah Se eu declarar guerra em você Siena O que que aconteceria de ruim? Deixa eu ver A Alce te ajuda né Seu problema Ah O grande problema é que a Alce te ajuda Tá Então Não vamos declarar guerra em você Por enquanto Ih Florenzi Coisa tá feia né Mas eu não acho que Florenzi Vai entrar na colisão não Vamos lá Eu tenho o Bologna Com menos 68 Veneza com menos 5 Você com menos 36 Menos 11 Mais 11 na verdade né Cara Veneza não tá difícil de tirar Vamos tirar ele da guerra Da colisão Perdão Veneza tá sossegado De tirar Ah Ok Galera Eu vou Por que que eu tô perdendo tanta grana? Ah Acho que eu tenho carinhas demais aqui né Exatamente isso Nossa Minha tech 4 Tá tipo Anos luz de distância Uau Talvez não dê pra manter Esse balanço aí não Você deveria tá fazendo drill Eu já recrutei mais exército Ah Esses navios aqui Poderiam tá Protegendo o comércio aqui Eu acho Protect trade Em general Vamos pegar mais dinheiro aqui Ah Cara Cadê meus Mercadores? Tem uma coisa que eu não olhei no início né Eu tenho uma aqui Ok Esse ali não é ruim Outra aqui Todos empurrando dinheiro Acho que na real Tá de boa Não vou conseguir coisa muito melhor do que isso não Ah E deixa eu só olhar uma coisa Isso aqui pro nível 2 Precisa de quanto? Parece que eu não me lembro Ok Ah Vamos encerrar galera Vamos encerrar esse episódio Próximo episódio a gente vai continuar com essa campanha aqui Vamos tentar não estourar essa colisão Tá Ah Minha movimentação aqui foi bem agressiva Tá Ah Ter Nápoles de cara como vassalo é um complicante Com certeza é E eu preciso diminuir De alguma forma Inclusive deixa eu olhar uma coisa aqui Você tem dívida? Não Não tem plaquete de bolos Dívida? Não Também Só plaquete de bolos Eu tenho 50 de prestígio Poderia ajudar Usar esse 50 de prestígio Pra trazer esses caras pro meu lado Poderia Seriam 3 cliques 60 pontos Mais um clique ali Esse cara já ficaria feliz Posso tirar o diver Ah Na real não tá tão difícil É Ok Próximo episódio Eu vou deixar dois vassalos bonzinhos com a gente Aquele abraço do Aki Até mais Tchau Tchau Tchau